2% é 2%, provavelmente com US$ 180 bilhões, o maior incentivo para o aerolíter é a previsibilidade de previsibilidade. Isso é possível se você tiver um balanço que pode lhe permitir. Mas muitas aerolíteres estão sobrevivem. Então, em essa situação, muitas aerolíteres não eram capazes de fazer esse tipo de processo. A placa ali dizendo para cuidar desse descanso. Velocidade na semana parece uns 200 por hora. Tem uma apécieção que há uma travada. Improvisível, que são destino. Um cause que recebe. O significado é que a carteiro do mercado é que não é o melhor. Tem mais boatos de pesquisitos. O risco de moragogia. E em particular, na caso da哇nwell, foi aase de Golden West Financial, que realmente trouxe... Obrigado.